Aí diz assim, ô irmão, tudo certo pra pescaria? Tudo certo, irmão. Mas nós não combinou que é depois que nós ficou crentes? Nós não ia mais beber cachaça? E essa cachaça aqui é pra remédio. Vai que uma cobra pica nós lá. E aí nós toma um golinho que é pra mó de cortar o veneno. Ah, entendi. Mas o que você tá levando aí nesse saco aí, irmão? Vai, aqui eu tô levando uma cobra. Vai que não tem nenhuma cobra lá no rio, né? Misericórdia, irmão.